O exército liriano estava próximo de Aldersberg. Não poderia ser um dia mais idílico. O sol brilhava, pássaros cantavam, árvores eram sopradas por uma leve brisa. Mas Mav via tudo diferente, como havia visto no começo da guerra. A luz do fogo nas paredes, os gritos de civis, o odor de carne carbonizada. Como antes, Aldersberg estava sitiada. Conquanto desta vez haviam bandeiras aedirnianas nos campos, enquanto sóis nilfigardianos lacerados coroavam as torres do forte. A rainha encontrou a tenda de Demavend sem dificuldades. Tecida com seda bordada com fios de prata, ela reluzia. Me parece que o reino foi restaurado para um caminho virtuoso. Murmurou Mav. Deboches não são do meu agrado. Eu não me atreveria. Nem são minhas palavras. Dandelion escreveu uma balada sobre você. A batalha pela ponte. Se tomar as palavras do bardo, aparentemente você é tão feroz com a espada quanto qualquer bruxo. Parece estar com inveja. Sinceramente, Mav? Estou. Eu não tinha a coragem ou determinação. Quando o norte inteiro caiu buraco abaixo, você tomou iniciativa. Suponho que essa seja uma lição para o futuro. Falando no futuro, como vai seu filho? Baldwin! Ah, crescendo feito erva daninha. E é a cara do pai dele. É bom saber disso. Considerando a profissão da mãe. Agora, ela é a condessa da Mareta de Goulay. Uma dama da corte. Sua legítima esposa deve estar contente. É difícil dizer. Já estou há algum tempo sem vê-la. Você sabe como o dever me mantém afastada. Sei o tanto que se esforça. E sei que já foram muitas noites. De fato, pode ser verdade. Mas já falamos muito sobre mim. Já que estamos aqui colocando as fofocas em dia, diga-me, e quanto a Vila? O que você acha? Eu o joguei ao calabouço. Merecidamente. Deixe-o viver à base de água e pão por algum tempo. Irá se tornar mais... sábio. Algum tempo? Ah não, meu amigo. Acredite. Ele não sairá de lá tão cedo. Uma lição para o futuro? Do que está falando? Minha cara sabe que essa guerra não vai mudar nada. Vamos assinar tratados e as hordas vão se retirar. Mas ninguém irá se satisfazer com as velhas fronteiras. Estou perfeitamente satisfeita. Obrigada. E gostaria que começassem a respeitar essas fronteiras. Ah, Meve. Você é uma guerreira, mas não é nenhuma estrategista. Tente olhar de outra perspectiva. Se deixarmos Nilfgaard recuperar sua força, eles irão invadir novamente em 10 ou 20 anos. Precisa se prevenir. Expandir o exército. Preparar uma emboscada. E quando menos esperarem, você os corta pela espinha. Imagine se juntarmos nossas forças. Basta. Não quero ouvir mais. Vou ajudá-la a retomar Aldersberg. Mas depois voltarei para casa, onde pretendo chegar a uma velhice saudável. Certo, como quiser. Podemos atacar a cidade a qualquer momento. Mas... Mas? Meus batedores avistaram um pequeno contingente Nilfgaardiano chegando pelo sul. Estão evitando as estradas. Avançando só durante a noite, escutando alguém. Quem? Não sei. Pode ser um mago. Esse bando é imprevisível. Poderia causar estragos às nossas tropas. De todo modo, antes de atacarmos, devemos garantir que eles não cheguem a Aldersberg. Eu irei cuidar disso. Tem certeza disso? Deve estar cansada depois de uma jornada tão longa. Estou mais do que cansada. Mas quero que isso tudo seja encerrado o mais breve possível. Meve partiu em busca da escolta da cabalaria Nilfgaardiana. Os batedores que guiaram o exército de Meve pelas montanhas de Mahakã e os pântanos de Angren tinham habilidade. Não demorou até avistarem o rastro do inimigo. Por aqui, Vossa Majestade. Eles não estão longe. As forças de Meve alcançaram a misteriosa unidade das hordas no mesmo dia. Os cavaleiros lirianos cercaram o inimigo, forçando-os a parar. O silêncio tomou o lugar. Estava tudo tão quieto que o único som discernível era o ruído dos arcos lirianos. Algum de vocês sabe o idioma comum? Eu sei, Vossa Majestade. Vejo que sabe com quem está tratando. Como se chama? Calduin, Vossa Majestade. Finalmente o nome Nilfgaardiano que posso pronunciar. Então, Calduin. Parece que esta guerra chegará ao fim daqui a dois dias, no máximo. Seria tolice morrer agora. Não concorda? Seria, minha senhora. Claro que seria. Já derramei sangue suficiente e não sinto apetite algum por mais. Portanto, contanto que não me dê um bom motivo para matá-los, vocês saíram daqui com suas vidas. Agora diga, o que estão levando para o General Aep Dahi? Uma carta. Ela deve ser urgente. Quem a escreveu? A esposa do General? Não, Vossa Majestade. O Imperador. Você deve ser uma pessoa importante para estar encarregado de uma carta do Emir. Mas está vestido com um uniforme simples, sem qualquer distinção. Quem é você realmente, Calduin? Um espião? Sou um simples mensageiro, Vossa Alteza. Não minta. Sei como mensageiros viajam. Sozinhos. Sem armadura e em cavalo veloz. Mas está sob a escolta de uma cavalaria pesada. Costumo carregar ordens para aqueles que não desejam executá-las. Então não viajo por conta própria. Entregue-me a carta. Jurei entregar a carta ao General Aep Dahi ou morrer. Muito bem. Meu tradutor vai ler a carta e depois devolver para você. Você manterá sua palavra. Assim, quem sabe, talvez até sobreviva. E se eu recusar? Adivinhe. Que seja. Aceito sua oferta. O tradutor rasgou o selo e leu a carta. Seus olhos se alargaram como pratos. E ele sussurrou algo ao ouvido da rainha. É verdade? Não está enganado? Algo dessa natureza? Bem, Calduin, esse é o dia de sorte. Você pode completar sua missão. Mas sob uma condição. Qual, exatamente? Mande lembranças minhas ao General quando entregar a carta a ele. Calduin partiu rumo ao desperto. Os soldados lirianos olharam incrédulos para a rainha, sem acreditar em que ela permitiu ao Nilfgaardiano cumprir sua missão secreta. Neve não conseguia conter o seu bom humor. Amanhã eles entenderão, ela pensou. O general Aepdar reperfaciou a invasão de Liri Hivia com uma série de exigências arrogantes. O Nilfgaardiano foi imprudente, pois se sentia seguro de que sua vitória seria rápida e decisiva. Mas, alguns meses depois, ele também recebeu um ultimato. Assinado pelo próprio imperador Emir Baren Reis. A mensagem foi direta, sem margens para dúvidas. Com o general Aepdar remorto, o exército Nilfgaardiano entrou em caos. Os reis do norte unidos aproveitaram a situação e atacaram o adversário. A vitória foi absoluta. As forças nortenhas aclamaram seus comandantes e monarcas, mas ninguém tão veementemente quanto a única rainha entre eles. Muitos sonham em conquistar o impossível. Mav conseguiu. Com inteligência, determinação e ousadia, ela impediu a invasão Nilfgaardiana. A rainha governaria por muitos anos. Rígida, mas sempre justa. Ah, então a coroa salvou o norte daquele sujeito, foi isso? Você pode descrever assim. Que surpresa. E ela arrumou um homem depois disso tudo? Veja pra depois. Ele passou a noite inteira contando histórias. Já chega. Hora de dormir. Sim, ainda temos uma longa estrada na nossa frente. Sua garganta deve estar seca feito couro velho depois dessa história. Mas aí, eu queria saber o que aconteceu com aquele bando, o Reinar, o Gascon. Ah, muito bem. Com quem vamos começar, villain? Meve nunca o perdoou pela traição. Deixado a apodrecer no calabouço, sua força e espírito enfraqueceram até ele morrer em silêncio. Foi enterrado em segredo. Sem discursos. Sem honras. Sua tumba é simples. De pedra talhada. Gascon foi enterrado com as honras. Embora fossem as mais pesarosas. Seus colegas entre os lordes carregaram o caixão. E soldados em trajes de parada bateram os tambores fúnebres. E uma nova imagem de pedra foi erguida ao lado da câmara da família Brossard. O ponteiro de seu brasão. Uma coroa do cal sobre sua cabeça. Embora Nilfgaard considerasse Meve responsável por sua derrota. Seu nome era mencionado com pleno respeito no império. Os soldados que retornavam falavam sobre sua coragem e generosidade. referindo-se a ela como Givahedin, a perseverante. Quando os escoiatel se retiraram dos reinos do norte. Os anões e elfos sem envolvimento com os rebeldes saíram dos bosques. Embora tivessem retornado aos seus lares. Eles passaram a viver com medo constante de seus vizinhos. Cientes de que o próximo massacre viria. E Meve? Como mencionei, ela governou com uma mão de ferro. Reinar sempre ao seu lado, moderado e prestativo. Ele deixou de ser um general e conselheiro para se tornar alguém mais importante para a rainha. Muito mais importante. E agora? Se me permitem... Claro. Deixem ele em paz, rapazes. Ele precisa descansar. Até a próxima história. Deixem ele em paz.